Vinícius Júnior tá ansioso demais para o jogo de oitavas de final da Copa do Mundo contra a Eslovênia. O Brasil vem forte porque N11 é o artilheiro da competição. Até o momento ao lado do Mertens, do Lewandowski e do Duran da seleção peruana, ambos com 4 gols marcados. Se você não assistiu o último vídeo, fique sabendo que a gente classificou para as oitavas vencendo todos os jogos no grupo G, República Tcheca, Portugal e o Uzbequistão foram as vítimas. E com isso as oitavas ficaram definidas desse jeito, Brasil e Eslovênia, mas se a gente passar teremos ou Itália ou Inglaterra, pedreira na certa. Nosso visual tá com o cabelão verde em homenagem à Copa do Mundo, mas vamos ser sinceros né, vamos jogar na moral, esse cabelo tá feio demais. N11 mete o moicano e um cabelo meio castanho, uma cor bem interessante, a gente nunca utilizou. A barba também vamos manter na cor do cabelo. E vai ficar assim ó, cafanhaque com bigodinho de capa geste. Usamos essa chuteira aí na primeira fase e agora é hora de trocar. Seguindo no estilo da seleção brasileira, vamos usar essa outra aqui da Nike, que tem umas cores amarelo e verde que lembram a nossa camisa. Curtir a informação nova do Tite hein, botando o Neymar como meia atacante, o Claudinho tá lá na direita, o Vini na esquerda e o N9 e N11 né, utilizando a número 9, fechando ali como centro avante. Com o hino nacional tocando ao fundo, já chega a esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra acompanhar os stories dessa, de outras e de tudo que rola aí no canal. E moleque, curte futebol mobile, dá uma conferida lá no Geração Gamer 2, o meu canal nessa pegada, com uma série bem maneira de DLS 22 e sempre jogando até mesmo, vamos jogar o eFootball 2022 pra mobile. Ficou maneiro o visual, comente o que você achou mano. Bola rolando, Brasil vs Eslovênia. É hora de não deixar a zebra acontecer de maneira nenhuma. E olha a bola ali, bateu o Gerson, mano, sem direção alguma, a gente puxou a marcação pra fora, o Gerson apareceu aí como elemento surpresa, ficou até de frente pro crime, mas ele não quis fazer. Mas Brasil tocando bola, N11 na pegada, dominou, olhou, vamos distribuir pro Vini. Aí sim mano, bola curtinha, a Vini meteu o calcanhar, mas não chegou, N11 pressiona só na posse de bola pra gente, vai, girou maneiro, chegou pra bater, ficou difícil, limpou de novo, rolou pro meio, domina o Ney, bate, que isso Neymar, que isso, o cara tava na tua frente. Neymar Júnior no N11, domina, Claudinho passa, toma, Claudinho toma, e limpou bonito, olha o Claudinho, grande jogada, que limpada ele deu no zagueiro. Claudinho domina, chegou sozinho, bateu na trava e rebote com o Vini, rolou, N11, a pancada em cima da defesa, goleirão da Eslovênia é o experiente Randanovic, né, a gente tem que saber fazer gol nessa muralha aí do time deles, capricha nessa hein, vai Neymar na bola, N11 na área, Vini, também tá chegando ali o camisa 8, o N11, que defesaça do Randanovic, eu tô falando, N11, penteia ela, vai girando, esse corte não funciona, a gente esquece toda hora, mas tem mais uma, aí o Neymar tava pedindo mais livre, Vini. Acabou o primeiro tempo hein, é, Copa do Mundo não tem seleção boba, ainda mais nas oitavas de final. Seleção Brasileira finalizou 6 vezes contra 0 deles, mas mano, segundo tempo tá rolando empatado por enquanto. Boa Ney, boa, toca ali no N11, vamos procurar a marcação, vem, e abriu, abriu uma brecha pro chute, na trave, o rebote aí, fuzilou mal demais o Gerson. Que paulitada, uma traulitada, um foguete, uma turbina, uma pancada do N11. O jogo segue empatado, o Brasil tira uma ali, Guilherme Arana tá no jogo hein, já tá com essa posse de bola, tentou tocar ali na esquerda, deu bom. Vinícius Júnior, N11 passando, boa, meu camisa 5 tocando, N11 disparando, marcação vindo, já limpou, já deixou na saudade, olhou pra área, vem cruzamento no Vini, no peito na grama, dominou, girou, bateu na marcação. O Rondanovic tentava evitar o escanteio, mas tem bola pra gente, ele já acertou uma em cheia mano, o goleirão que fez milagre. Quem sabe mais uma, mais uma, mais uma, subiu o N11 de novo. Cara, não faz gol nesse Rondanovic, segunda bola de cabeça do nosso garoto. Aí o lançamento é bom demais, posição legal, saiu do impedimento, Vinícius Júnior pra fora, a gente pediu, mas a gente tava na banheira. Ainda bem que ele não tocou, olha o lançamentaço do Militão. Vinícius tava completamente livre, todo mundo marcando o N11. Tá vivendo um drama, olha o que acontece, bola no camisa 10. Na teoria, melhor jogador do time, o cara da categoria, o cara da finalização do passe preciso, ficou de frente pro Ederson e perdeu. Primeira chance que eles tiveram. Brasil mexendo, entrou o Paquetá, saiu o Gerson. Teve mais uma alteração ali, mas eu não vi quem saiu. Vamos lá Brasil, é hora de acordar porque a Eslovênia tá começando a gostar do jogo. Tem esticada ali, a N11 tá sozinho. Ah mano, pé de ferro, camisa 8 que entrou agora. Ele não conseguiu tocar e o Paquetá também não. Na verdade, camisa 8 ali é um zagueiro, Luiz Felipe. Brasil e Eslovênia também, ó, todos no ataque com zagueiro e tudo. Mano, a gente fez duas alterações aí nos pontas também. Richarlison e o Martinelli, que escorou agora foi o Luiz Felipe. Vai N11, vai N11, limpa N11 e sai daí, Rantanovic. Gol do Brasil e Eslovênia, tá de sacanagem. Vai botar zagueiro no ataque e esqueceu que o Brasil tem N9. Grande Luiz Felipe, o zagueirão do nosso time escorou. O N11 saiu na cara do gol e ele não treme. É congelante, é muito gelado. Ele é frio e calculista pra limpar e bater com o gol aberto. Última alteração do Brasil, entrou o Marquinhos, hein. O Tite bota mais um zagueiro, mas a Eslovênia chega. Ederson defendeu na trave, rebote e Ederson de novo. Eu não acredito. Essa só vendo no replay, que jogada louca. A Eslovênia teve duas, um milagre do Ederson. A bola na trave e na sobra, Ederson de novo. Era a bola do empate. Oitavas de final, um jogo que todo mundo, acredito que você que tá assistindo, mano, imaginou que seria fácil. Mas fácil não tem. Aqui é com emoção de verdade, vem Brasa. Vamos matar essa parada, vamos matar. Vai, quieto, a Martinelli. Brasil segurando agora na frente pra não dar brecha pro contra-ataque da Eslovênia. Bola pro Luiz Felipe e pro Gabriel. Gabriel Martinelli. Acabou o caô. O Brasil tá nas quartas de final. Andanovic fez milagres. Um atrás do outro. O Ederson também fez um. O Brasil segura e consegue agora ampliar pra 2x0. E tem mais Brasil no ataque. Tem N11 pedindo. Vai, moleque, vai, moleque. Solta pro meio. Martinelli de novo. Gol do Brasil. Abre a porteira que a boiada tá passando. N11 fez um. Deu uma assistência. Martinelli marcou dois. O Brasa não perdoa. É frio e calculista. Mas também ele é insano. E quando tá ali, não tem pra ninguém. Seis minutos de acréscimo. O Brasil pode fazer o quarto. Vai lá, N11. Com o Marquinhos. Tocou. Marquinhos tá como lateral, hein. Entrou no lugar ali do Emerson. Vai, N11. Protegeu. Tentou cavar o pênalti. O Bandeirinha levantou até ali, velho. Mas eu não entendi, né. Foi dentro da área era pra ter marcado o pênalti. Fim de papo. Seleção brasileira nas quartas de final. Depois de viver um drama até os 75 minutos, mais ou menos. E, cara, se liga como a gente finalizou em 15 chutes contra 4 da seleção da Eslovênia. Teve zebra? Vamos ver agora. França passou por Mali. Rússia nos pênaltis. Tirou o México. E a Itália perdeu pra Inglaterra. Brasil e Inglaterra nas quartas. Assim como foi em 2002 no Penta. Olha que maneiro, hein. E olha os Estados Unidos também. Zebra. Os States beteram 2x1 aí na prorrogação pra cima da Argentina. Bélgica tirou a Espanha 1x0. O Uruguai passou o trator no Lewandowski junto com a Polônia. 4x1. E nos pênaltis a seleção peruana é mais uma sul-americana a se classificar. 7x6 eliminando a República Tcheca que era do nosso grupo. Com isso então, tu tá ligado, né. Brasil vs Itália. França contra Rússia. Meu Deus. Tá fácil pros franceses. E vamos. A França só pegou uma mata até agora também. E a Argentina eliminada. Estados Unidos pega a Bélgica. E o Uruguai vs Peru. Teremos garantido então um sul-americano nas semifinais. E o Martinelli meteu 2 aí nas oitavas. O Tite tá botando ele, hein. É, Martinelli tá na esquerda. Vinícius Júnior foi pro banco de reservas. E a gente segue aí com o Neymar, né. Pelo menos tentando armar. Ou não. Não. O Neymar tá no banco. O Paquetá que vem pro jogo. É a fortíssima seleção inglesa. Harry Kane ali é um veneno. Só toca, mano. Vai lá, Gerson. Tentou a bola ali no Rafinha, mas acabou errando completamente. Volta aí. O Brasil tem que controlar o meio campo pra dar uma apagada aí na Inglaterra logo de cara. N11 tocando pro Rafinha. Do Rafinha pro Martinelli. Não. É pro nosso latera. A N11 pediu. Vai, marcação. Limpou o goleiro. Que isso, N11? Que isso? Tirou em cima da linha. Tirou em cima da linha. Segue bola. Rafinha cacetada em cima. Que lance do N11. Que chance. O Brasil perde. O zagueirão tirou em cima. E o Rafinha perde na sequência. Agora, olha o que a gente tem que ficar ligado. Esse contra-ataque inglês, mano. É muito venenoso. N11 tira ali do Arnold. Vamos, Brasa. Aí, Gerson Paquetá. Brasil tocando. Tá na passagem. Marquinhos. Boa. Pro N11. Agora, meu garoto, entra na área e faz o drible. Quase deu, hein. Esse drible, uma hora, vai encaixar e vai ser um golaço. Toca mais uma. Paquetá. Martinelli tentou o calcanhar. Eu não entendi a jogada. Mas teve bom que a gente recupera. Aí, vem bola na área. Vem. Vem, Danilo. Pro N11. Na trave. Carimbou ali. Volta no Brasa. Tem bola esticada na outra ponta. N11 tá pedindo pra canhota. Pra canhota. Vai. Bate em cima da marcação. Brasil tá criando. Mas a bola insiste em não entrar. Paquetá. Volta a jogada. Brasil vai planejando aí mais um ataque antes do fim do primeiro tempo. Bola à frente. Brigou no peito. Ganhou, mano. Na raça. Vamos, Brasa. Vai N11. Linha de fundo. Olha. Cruzamento. Gol. Do Brasil. Brasil é de Rafinha. Rafinha na assistência do N11. A terceira dele na Copa do Mundo. É um mix de artilheiro e garçom. Ele manda um Rafinha. Mergulha lindo demais pra fazer um a zero. Só jogar mais tranquilo aí. Segundo tempo a gente tem a vantagem. Os ingleses vão ter que se sair. Vão ter que se soltar e sair muito mais do que o normal. Não é o típico deles no momento. E a gente pode aproveitar isso. Aí o Brasil já toca ali na esquerda. N11 corre pra área. Vamos ficar no pique. Deu um passo pra trás pra receber a bola. Mas aí o cruzador não viu, mano. Hans Daly tá com ela e sai pra Inglaterra. Tem boa bola na direita. Achou espaço ali o Marquinhos. Meteu essa no Rafinha. Calcanhar Rafinha pro N11. Gol aberto. Gol do Brasil. É dele. N11. O segundo da nossa celesta. E é um dar o passe e o outro retribui. Agora é a vez do Rafinha. Meteu essa N11 na cara do Hans Daly. Ele não perdoa. Ele é imperdoável. Ele é malvadão. Ele é o N11. Tá entrando o Neymar, hein. Paquetá sai ovacionado sem nenhuma pressa, é claro. Brasil 2x0 por enquanto. Vem Neymar Júnior com a número 10. É o Brasil em busca do terceiro. E quem sabe, mano, fazer história nessa Copa. Aí o Marquinhos. Vamos tocando. Vai tranquilo. Vai tranquilo, Braza. Chama. Ó, já estão com o zagueiro no ataque, hein. Já estão só com um na defesa. Inglaterra 100% ataque. 100% ofensiva. Bola ali tirada. O Brasil tem um contra-ataque atrás do outro até o fim dessa partida. É só encaixar esse passe. E o Rafinha tá com ela. Toca pro N11. Demorei o domínio, mas voltou pro Marquinhos. Lançou essa na boa. Vai chegar. Não chega. O Brasil agora falhou. O Vardy tá ali. Tentou fintar. Rolou pro meio. Olha o ufa. Tirou. Tirou. Vamos lá, tranquilo. Vai de primeira, N11. Ah, veio. Mano do céu. O cara tirou de calcanhar. Inglaterra pressionando. O Vardy. Boa. Boa, Ederson. Segue 2x0. Inglaterra jogando bem melhor agora nos minutos finais. O Brasil deu uma cançada. Ou pelo menos os caras estão cadenciando demais. Bola ali esticada. Já volta. Hans dele. Eles tentam. Já vai no abafa, no susto. Dá um balão pra frente. É no desespero, eu diria. E vem o Konza. Vai dominar essa no Sterling. Saiu na cara do Ederson Finto. Não passa da nossa defesa. Rafinha. Bota essa, mano. Vamos lá, Brasa. Mano, aí não, cara. Que passe bizonho foi esse? A gente perdeu um tempo passo. E o Juizão tá marcando impedimento do N11. Inglaterra faz três alterações. Aí bola pro Sterling. Escorou. Chamberlain tá dentro da área. Meteu bola na área. De novo. Vai sobrando. Aí vai, 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 vai. Deu mole, Tomori. Deu mole, Tomori. E a gente tomore de você. Vai, N11. Hans dele. Hans dele. N11. N11. Ah, veio. Hans dele. Não sai. A gente tentou chutar no canto. Perdemos um gol incrível, velho. Goleiro não sai. É complicado fazer. E olha a Inglaterra aí com o Sterling pra diminuir. O placar tentou de peixinho. Brasil vai ter mais uma posse. E agora, Ney. Gerson. N11. Botou a bola ali pra ninguém. Caraca, mano. Fim de papo. 2x0. Perdemos uma chance incrível. Mas N11 com gol e assistência. Eleita o craque do jogo. O Brasil nas semifinais da Copa do Mundo. Tem alguma dúvida que a França chegaria, mano? 3x0 pra cima da Rússia. Estados Unidos surpreendendo de novo, moleque do céu. Caraca, ele tava num grupo com a Alemanha. Eliminou. Passou das oitavas também. Agora tira a poderosa Bélgica. E o Peru surpreende. Bate o Uruguai por 1x0. Então a decisão vai ser, mano, se a gente passar da França ou States ou Peru. Caramba, ninguém imaginava. Mas é isso que pode acontecer. Mas pra tanto a gente tem que eliminar a França. N11 tem 6 gols e 3 assistências nessa Copa. Martinelli não foi bem. O Vini volta a ser titular. E dessa vez tá na direita o Richarlison. Vamos lá com o Neymar Júnior armando de novo. Cara, eu sou capaz de dizer pra vocês que essa será a final antecipada da Copa do Mundo. Ou pelo menos a que eu vou colocar aí na thumb. Porque chama a atenção e é o jogo realmente, mano. Brasil e França pra pegar Estados Unidos ou Peru na decisão. Eu diria realmente que pode ser. Mas no futebol tudo acontece e nada é previsível. Aí a seleção já aposta o trio ofensivo. Neymar aí armando também. Paquetá. Dois meias atacantes. O Paquetá tava jogando assim. E ele segue agora no time ao lado do Ney. Bola rolando pra cima da poderosa França. E errou a saída de bola. N11. N11. Ninguém imaginava. Mas ele fez... Gol do Brasil. O gol mais rápido da história de todas as Copas do Mundo. Na saída de bola, francesa. Ah, mano. Dá mole não, pai. A gente corre. O Camisa 4 fez a alambança maior da vida dele. E com certeza nunca mais vai jogar na seleção francesa. N11 não quis nem saber. Colocou lá por cima. O Brasil faz um a zero na França. Gol relâmpago. E o Camisa 4 tá entregando toda a sopa do mundo. Mais uma. Richarlison. Que isso? Gol do Brasil. 2 a zero. O que aconteceu na vida desse Camisa 4? Moleque. Ele de novo envolvido no lance. Perdeu a posse de bola agora. O N11 toca. Assistência dele. A quarta na Copa do Mundo. Richarlison 2 a zero. Eu sou capaz de dizer pra vocês, mano. Que tá acontecendo o que aconteceu entre Brasil versus Alemanha de 2014. Só que no caso a seleção brasileira tava apagada demais. E no caso de hoje, a seleção francesa com o Camisa 4. Que entregou as duas bolas, ó. É o Condé. Vai ele de novo. Mano. O que que tá passando na cabeça desse cara agora? É imprevisível, mas a gente sabe. Ele tá vivendo um pesadelo. Que jamais vai viver novamente idêntico a isso. Porque não tem como ser pior que isso. Brasil amassando a seleção francesa com duas grandes roubadas de bola. Duas lambanças do Camisa 4. Vamos seguir firme, cara. Não dá mole pra França que eles são perigosos demais. Aí N11 já chamou pro baile nada. Vamos meter bola pro Richarlison. Passou perto, hein. Vai mais uma. Neymar. Tocou pro meio. Paquetá pro N11. Vem cacetada nela. Vem gol. Vem gol. Gol do Brasil. Vuma uma goleada histórica. Maior de todas as copas. Supera o 7x1. O que será da França nos momentos que vão anteceder, que vão suceder a esse lance? Brasil 3x0. E novamente Camisa 4 não marcando o cara que deu assistência pro N11. Vou lhe esconder. Caraca. Olha ele de novo. Olha ele de novo. Uou, mano. Eu se fosse o técnico da França, mano, não deixava ele jogar mais um segundo. Não é pra queimar o cara, mas é critério de ele não tá bem, vai. Ele não tá bem mentalmente. Tá vivendo o péssimo do péssimo. Aí N11, ó. Pra girar sobre ele. Que facilidade. Vem cacetada em cima da defesa. Brasil segue martelando, segue pressionando a França. Aí bola pro Kudet. Ele toca agora. Toca certo. Seleção francesa rasga pro meio. O Kylian Mbappé ainda não viu o cheiro dessa posse de bola. Ele não tocou, velho. Ele sequer encostou na bola até agora. Só na saída, se eu não me engano. N11. Domina, garoto. Toca. Vem Brasil de novo. Vem Richardson. Vem bola na área. Vem gol do Vini. Defendeu, Mendy. Volta mais uma. É nossa. É só tocar pro pai. Limpa N11. Ai, não deu. Neymar. Toca no Richardson dele pro N11. Vai experimentar. Essa bola morre em escanteio. Tem bola na área francesa de novo. Eu já tô sem voz, mano. Que emoção essa Copa do Mundo. Na moral. Vai caprichar essa Ney. Mandou pro N. Tentou. Voltou ainda com o Brasa. Caprichar essa. Ah, mano. Perdeu a posse de bola. Aí a França. Tenta igualar um pouquinho. Pelo menos no finalzinho do primeiro tempo. O Maxmin tentava o chute. Paquetá. Hum, tomou. Vem quente. Playboy. Canetinha ali. 3x0. Primeiro tempo. Magnan, goleiro. Coitado. Tá sofrendo. Tite não mexeu, hein. Brasil volta o mesmo pra segunda etapa. Time deu uma cadenciada. Parece que tá controlando o jogo. Mas eu quero é agilidade. Eu quero é mais. Eu quero é jogar. Eu quero é descontar o que a Alemanha fez com a gente em 2014. Vai bola ali. A França tira. E pra quem curte o canal secundário, mano. Geração Gamer 2. Tá ligado que a gente perdeu a Copa do Mundo pra França. Então, eu tô com raiva deles em dobro. Tanto de 98 que eles venceram a Copa na vida real. Quanto aí no DLS 22. Na nossa série lá. Aqui o N11 vem. Distribui pro Neymar. Vem cacetar. Passa perto. E o Brasil vem pro ataque novamente. Olha a enfiada de bola pro N11. Pra fazer mais um. Defendeu. Defendeu. Toque de bola. N11. Soltou essa no Neymar. Mede que eu ganhar. Vai N11. Vai N11. Bola adentrou. O oitavo. Gol do Brasil. O match. Red Trick. Taca le pau. Taca le pau nesse gol da França. N11. Red Trick. O quarto do Braza. O oitavo dele na Copa do Mundo. Igualando a Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Como um dos últimos aí. Maiores artilheiros a fazerem na teoria. Mais de um gol por partida. Já que a Copa do Mundo tem no máximo sete jogos. Se a seleção chegar na decisão. Ou na disputa do terceiro lugar. Brasil vai amassando. Esmagando a França. 4 a 0. Agora o Camisa 4 ali. Não quis tocar. Já meteu o balão pra frente. Até o Hernandes dominou. Bateu na rede. Pelo lado de fora. A França finaliza finalmente. E precisou entrar o cara ali. O Mbappé e o Benzema seguem no jogo. Mais uma. Mais uma. N11 já viu ali na direita. A bola é pro Militão. Corremos. Vem, vem, vem. N11 de cabeça. Ela passa longe. E botou bola pro Renan Lodi. N11 correu. Não deu. Mike Magnum defende. Neymar. Inverteu. Boa jogada. E que passe, hein. Neymar caprichou nessa. O Militão tá com ela. Rolou no meio. Ah, velho. Aí o Brasil não quer fazer mais gol. Os caras estão tocando ao invés de ir pra frente. É o Hernandes pra tentar descontar. Olha a bola sobrou pro Benzema. Alisson. Pode esmurrar o gramado, Benzema. Não dá, não. Não dá, não. Quando o dia é ruim. Quando a noite é péssima. O melhor é abaixar a cabeça e voltar pra França. Vem bola na área. Olha aí a sobra. O goleiro deles estão lá, hein. E sobrou pro Alisson. Será que dá mais um ataque? Ele já vai mandar. Ficou demorando. Fim de papo. Brasil na decisão da Copa do Mundo. Ah, mano. Eu digo pra vocês que eu sequer imaginava que o resultado seria tão grande assim. E ainda muito mais. No início da Copa do Mundo, eu imaginava que o N11 poderia ficar no banco. E se jogasse, cara, não ia fazer mais do que um ou dois gols na Copa inteira. Porque a gente vinha mal. Três jogos de amistosos. Zero gols marcados e péssimas partidas feitas. Mas chegou na boa. Nota 8,5 pro craque. Arrebentando sendo eleito o craque do jogo em todos os jogos possíveis dessa Copa. E vamos pegar... 4x0, hein. A seleção dos Estados Unidos atropelou todo mundo até agora. E não quer ser mais uma zebra. E sim uma das candidatas realmente ao título. Vencendo o Brasil. E um detalhe, ó. Estados Unidos ficou em primeiro no grupo onde tinha Dinamarca e Alemanha. Passou por grandes seleções. Eliminaram a Argentina nas oitavas. Eliminaram a Bélgica nas quartas. E passaram por cima do Peru agora na semi. Estados Unidos tá atropelando todo mundo. Vamos ficar de olho. N11 conseguiu 9 gols na verdade, né. Ultrapassando a marca de 8 do Ronaldo. O último grande artilheiro de todas as últimas Copas. Já que, mano, ultimamente ninguém faz mais do que 5 gols, 6 gols no máximo. N11 já é o artilheiro, ninguém passa. E agora o foco é ganhar o Hexa. As assistências da gente tá no páreo. E inclusive na liderança. 4 gols ao lado do Arnold. A Inglaterra já não tá mais na Copa. Então, mano, temos tudo pra ser artilheiro, campeão da Copa e líder em assistências. Mano, mais épico que isso. Impossível. Pra decisão, o Brasil vem com o Gabriel Martinelli na esquerda. Inverteu com o Vinícius Júnior que vai jogar na direita. Paquetá tá armando o Neymar, tá como opção no banco. Provavelmente pra entrar na esquerda. Já que ele atua aqui como ponta esquerda também. É, mano, vestiário da seleção brasileira. Todo mundo concentrado. No palestra do Gerson. O Tite foi no banheiro daquela aliviada, né, mano? Porque é o final de Copa do Mundo. A barriga não aguenta. Vamos lá pra decisão. Sem menosprezar muito pelo contrário. Estados Unidos tem muito mérito por estar aqui. Eliminou a Argentina, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e o Peru agora recentemente. Pra chegar aqui contra a seleção brasileira. Final de Copa do Mundo. 9 é a camisa. 9 é o número de gols dele. Bola rolando pra Brasil versus Estados Unidos. O Hexa tá mais perto do que nunca. Já tem bola. Enioze! Enioze! Absurdo! Absurdo! Gol! Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Enioze! E gol contra a França. Uma pane do adversário na saída de bola. A Konami tá bugando os caras. Ou será que é mérito nosso? Brasil sai muito bem. Enioze se posiciona muito bem pra receber essa. E solta uma pancada. 10 gols! 10, 10, 10, 10 gols! Olha a mão dele ali. Viram que ele abriu as duas mãos. 10 gols no... Mano, absurdo! Absurdo, Enioze! Tem mais Brasil atacando. Estados Unidos já tá assustado. Acabou com a tática deles, né? Provavelmente iriam jogar no contra-ataque. Tomando o gol cedo assim. Vão ter que atacar. Enioze mete essa! Quase a quinta assistência. Martinelli embaixo do gol. Olha os Estados Unidos chegando. A bola perigosa pra bater. Fabinho! Fabinho trava no momento exato. Eles quase empataram. Vamos lá Brasil, botar ela no chão. Vamos sair jogando na qualidade. Enioze vem buscar essa. E já manda lá na direita. O Vini tá por aqui. Mas a bola ali é no Emerson Royal. Olhou pra área. Meteu essa de bicicleta! Enioze! Uma bicicleta dupla. Porque o Martinelli também foi, mano. Só que quem tocou foi o Enioze. Se liga. Emerson cruzou. Enioze. Cara, os dois. Será que os dois atingiram a bola ao mesmo tempo? E os Estados Unidos crescem no jogo. Tão chegando de novo. O Brasil tem que tomar muito cuidado com esses lançamentos repentinos aí dos caras. Vai Brasa! Vamos, vamos, vamos! Aparece! Dá opção, time! Dá opção! Enioze! Olha onde tá, mano! A gente tem que vir cá pegar essa bola porque o Brasil não tá sabendo jogar. Bola pro Gerson. Aí já reforou ela pra frente. Forçou o passe. Emerson volta. Brasil cadencia. No Vini. Volta aí, Emerson. Meteu, foi bola ali. Enioze! Estados Unidos de novo. Pulisic. Olhou pra área. Vai puxar o cruzamento. E é o que ele faz. Primeiro atrave. Tira a defesa. Brasil, Brasil. Vamos atacar também, cara. Tem que criar, tem que pressionar a defesa dos caras. Aí o Reina. 43 minutos acabando. Primeiro tempo. Outro chuveirinho na área. Estados Unidos tá apostando nessa. Enioze já manda lá pra frente. Ah, cara. Não sai bola. Não sai. Ela não vai sair, hein? Olha que incrível, véi. Eu nunca vi isso no PES. Bola sobra aí com o gol. Zagueiro. E ele bate aí pro meio. Fim de papo. 1x0 no primeiro tempo. Estados Unidos, cara, tá honrando demais ter chegado na decisão. Eles estão jogando melhor, inclusive. A gente deu a sorte ali, o oportunismo de abrir o placar. Mas os caras estão chegando. E vem de novo os americanos agora no primeiro lance do segundo tempo. Pulisic. Encara a marcação. Volta ela. Chegou. Vai entrando na área. Sai de novo. Não sei o que o cara quis fazer, mas perdeu. Enioze pega. Vamos lá, Brasa. Bota ela ali. Nossa, erramos, né? Virei ali sem olhar. Gerson. Agora olhando. No Paquetá. Vai, Vini. Vai, Vini. Deixou pro Emerson. Enioze. Tá disparando. Vai e sai do impedimento. Bola era pra gente. Vini pressiona. Pressiona. Toma. Vai, Malvadeza. Vai, Malvadeza. Não, Vini. Passou muito longe. Estados Unidos colocando mais um atacante, hein? Já estão indo pro tudo ou nada. Aos 10 minutos. 9. 9 e meio do segundo tempo. Pulisicite ali marcando até o lateral. Bola à frente. Vai, Enioze. Domine toca no Martinelli. Calcanhar Martinelli. Bola pro Enioze. Passa igual um foguete à esquerda do goleiro. Mais Brasa. Enioze armou a jogada e já vem aparecendo. Vamos correr pra área, quem sabe? Manda, manda, manda. Enioze subiu. Contestou, guardou. Gol do Brasil. É de Enioze. É da fera. É do craque. É do monstro sagrado da seleção brasileira. Recorde de gols em uma única edição de Copa do Mundo. Esse é o incrível. Décimo primeiro dele. Atropela. Não passa por cima. Esmaga. Esmaga. Esmaga, Enioze. Olha os Estados Unidos chegando. Essa batida ali. A queima a roupa sozinho com o Alisson. Brasil moscou demais aí na defesa, hein? Entrou o Neymar. Saiu o Martinelli. O Tite coloca ou o Neymar ou na ponta esquerda. Um cara pra jogar aí mais no meio. E a gente só fica no ataque com o Vini. Vamos ver qual é. Bola tá com o Alisson. 64 minutos. Já vamos encaminhando pra metade, pra reta final do segundo tempo. Bola do Vini. Ih, que bola do Vini. Vai fazer o terceiro. Colou. Ele bateu ali mascado. Bola sobra. Estados Unidos tenta dominar. O Brasil domina. E o Brasil é quem vem de novo. Vai, 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 vai. Nesse momento todo mundo dos Estados Unidos no ataque, né? Até o zagueirão ali. Só tem um na defesa. Eles tentam. Bola sobrou. Ficou o Bronx pra bater. Gerson. Tira. Mais volta. Mais uma. Fabinho. Desarmou. É agora. É agora. Neymar tá passando o bolão. É do N11 pro Vini. O Vini retribui. Vai que vai. Vai que vai. Vai. Adiantou demais. Teve desvio, né? Sai o Vini. Entra o Rafinha. Escanteio pro Brasil. N11. Quer meter hat-trick na Copa do Mundo. Até na decisão. Outra bola, hein? Tá com muito espaço. Os Estados Unidos não tem mais zagueiro marcando. Não tem mais ninguém. É todo ataque. N11 tentava a finta. Olha os americanos. A cara do Alisson. Perdeu. Perdeu, perdeu. Aí mais uma chance pra eles. Ficou sozinho. Recebeu pra fazer. Mas olha o que aconteceu, mano. Tinha jogador caído ali na área. Juiz não deu pênalti. Camisa 18 tava impedido. Vamos tentar segurar no ataque. O Brasil não consegue, mano. Estados Unidos tomou conta do jogo aí na reta final. Vai, mano. Minutos finais. Quanto de acréscimo? 45. Vai bater agora. 4 de acréscimo. Aqui o N11 tá no gás. Tá no fôlego. Tentou adiantar, mas não. Fizemos a falta aí pra matar o contra-ataque deles. E vamos tomar um cartãozinho amarelo. Vamos segurar essa bola no ataque. Segundos finais, mano. Segundos finais. N11 perde. Ah, o maluco ali. Ô, Neymar. Tá apagado, hein, Ney? Tocou de cabeça pro Paquetá, que tava na banheira. Juizão vai acabar. Vai apitar o fim da partida. O Brasil vai ser Hexa. Bola pro goleiro deles. Vai bater, vai rifar. Tocou de lado. Acabou! É Hexa! É Hexa! O Brasil consegue finalmente o Hexa Campeonato do mundo. O Brasil vence a Copa. N11 arrebenta em assistências líder. Em artilharia nem se fala, são 11 gols. O Brasil arrebenta junto no coletivo e no individual do nosso Camisa 9. Estados Unidos tá de parabéns. Lutaram e jogaram muito essa final. O que valoriza ainda mais o título da seleção. Thiago Silva levanta. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos a Copa. É a primeira vez que a gente conquista uma Copa do Mundo logo de cara no rumo ao estrelato. Antes, a gente passava até sem conquistar. Com o Perebinha, quem se lembra? Foi na de 2032, 2030, que a gente conquistou o Hexa. Agora em 2022, o Brasil garante. Ganhamos! Dois gols da fera, né, véi? Dois gols do N11. E a França despachou o Peru, ficou com terceiro lugar com 2x0 no placar. Olha como tá o N11, véi. Comemorando ao lado do Vini, o Hexa do Braza. É conquistarmos, bebê. Só conferindo, então, o N11 com 11 gols artilheiro disparado. E assistências ao lado do Paquetá e também do Arnold da Inglaterra. Quatro gols também leva. E os títulos individuais? Daqui a pouco, olha o time do torneio. O N11 lá no ataque ao lado do Lewandowski. Tivemos também o Fabinho, o Paquetá e o Emerson Royal. E quem foi o craque do torneio, mano? No N11, o jogador da Copa, o artilheiro líder de assistências e o Tite, o melhor técnico. Depois dessa, tamo junto sempre. Até a próxima. Será que vai pintar oferta europeia depois de um milhar na Copa do Mundo? Tamo junto, rapazes!